Seguinte, Marina Rui Barbosa foi à feira fazer compras e foi flagrada andando entre as barracas. Mentira. No meio da rua. Mentira. Olha, ela faz feira, Fabiola. Com sacola? Tudo muito estranho. Ela foi bem tarde ou ela foi cedo? Porque bem tarde os preços caem. É, porque essa daí foi uma das feiras mais caras de São Paulo, acho que uma banana deve custar 20 reais. Onde é? É nos jardins. Tudo muito estranho. Então, a começar pelo figurino da Santinha, ela foi à feira aqui em São Paulo, no bairro dos jardins, toda de laranja, com umas meias laranjas iguais, a roupa, tudo combinandinho. Dá uma olhada lá. Ela tá bonita. A impressão que deu é que ela foi desse jeito aí, então eu cheguei pra aparecer mesmo, sabe? Quem que vai à feira assim? Bom, ela vai à feira pro jeito que ela quiser. Não tem nada a ver com isso. Você acha que Marina Rui Barbosa precisa disso? Não foi pra combinar com o cabelo dela, que ela foi de laranja. Ah, e com o capacete da Judite também. Eu tô sabendo de um negócio da Marina Rui Barbosa, mas eu não vou poder contar hoje, porque eu ainda tô atrás. Então não começa. Você começou, agora vai até o fim. São duas coisas. Uma eu tenho que realmente checar, a outra eu posso mais ou menos contar aqui, mas deixa eu pegar mais detalhes, mas ela não tá bem. Não tá bem? Uma pessoa próxima falou que ela anda com muitas crises de choro. Ah, então. Eu percebi isso nas redes sociais dela. Agora, Fabiola, isso é normal, porque quem tem o hábito, o costume de ter uma vida intensa, uma vida frenética, quem tem rodinha no pé, sofre, sofre mais. E ela adora bater uma perna, né? Então, não. A pessoa tá acostumada a ficar na ponte aérea. E aí, poxa, ela é uma mulher... Trabalha aqui, trabalha ali, gravação, foto. Não, e ela é mulher que vai passar fim de semana em Paris. Verdade. Pega o avião com o marido e vai passar um final de semana na Itália. Verdade. Não é exagero. Sai na quinta e volta na segunda. Verdade. Entendeu? Quer dizer, tem uma vida diferenciada... O marido viaja bastante, porque ele trabalha bastante, ele continua aí na ativa. Ela não, porque as novelas estão paradas por enquanto. Agora... Olha, posso falar... Mas ela anda bem chateada. Posso falar sobre você? O pessoal, inclusive, tá pedindo pra gente ficar mais distante. Mais distante. Seguinte, você não tá sentindo tanto porque você tá vindo trabalhar. É verdade, senão eu ia morrer de tédio. Você não aguenta dois dias. A Fabíola não aguenta dois dias em casa. Verdade. Por isso que tem muita gente sofrendo, muita gente sentindo. Tá falando que eu dei rodinha no pé? Você tem mais, você tem quatro rodinhas. Dois patins você tem no pé. Não, mas é sério. Ninguém... Muita gente tá abalada, né? É. Muitas pessoas abaladas nessa pandemia, mas o que importa é que vai passar. E a Marina tem uma outra história que eu fiquei sabendo, aí que... Mas deixa eu pegar direitinho os detalhes, eu conto segunda-feira, porque eu fiquei sabendo agora há pouco, não deu tempo ainda de eu apurar.